Bebê Caste Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2023. Meu nome é Judenice Barbosa, sou assessora de agronegócios do Banco do Brasil em área no Espírito Santo. E vamos falar sobre o cenário do Café Conilon. A colheita da variedade no Brasil segue em andamento e estima-se que tem atingido 80% da área cultivada no Espírito Santo, onde vem apresentando um bom rendimento após secagem, mas com redução na produtividade a campo, em torno de 30% em relação à safra passada. Esta redução é resultado das condições climáticas adversas na época da floração, ao excesso de chuva nos meses de granação e ao aumento de preços de insumos da safra anterior, fazendo com que o produtor investisse menos em suas lavouras. Em Rondônia, a colheita já atingiu 90% da área cultivada, Apesar da redução de área plantada nos últimos anos, houve incremento de produção e produtividade, com a inserção de pacotes tecnológicos adequados para a cultura, como irrigação localizada e clones mais produtivos e adaptados à região, aumentando a produtividade média de 10 para 48 sacas por hectare. Na Bolsa de Londres, o Café Conilon abriu a semana com pequena recuperação. O contrato com vencimento em setembro de 2023 teve alta de US$ 37,00 por tonelada, sendo negociado a US$ 2.528,00 por tonelada, com perspectiva de queda no curto prazo, apesar da volatilidade recente. No mercado físico interno, houve queda em torno de 13% no preço da saca em relação aos últimos 10 dias, que fechou cotada em 3 do 7 a R$ 600,00 a saca na Coabriel, cooperativa agrária dos cafeicultores de São Gabriel da Palha. Como era esperado, com o avanço da colheita brasileira e uma maior oferta de café, a tendência é que as cotações se mantenham com pressão baixista, a curto e médio prazo. Neste contexto, é necessária uma gestão profissional da atividade por parte dos produtores, que devem controlar rigorosamente o custo de produção, bem como considerar estratégias de venda e acompanhamento do mercado. Com o lançamento do novo Plano Safra 2023-2024, o Banco do Brasil disponibiliza aos produtores linhas de crédito para atender todas as necessidades na condução das suas lavouras. Para mais informações, procure seu gerente de relacionamento. E para ouvir este e outros BBCastagros, acesse blog.broto.com.br barra BBCast traço agro ou busque por BBCastagro em sua plataforma de streamer de preferência e no canal do Broto no YouTube. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócio e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo que o agro imaginar.